Fala pessoal do Kawai, também aqui do Facebook, a todos os meus seguidores aí do Kawai que já estamos chegando aos 9 mil seguidores graças a Deus e também no Youtube, já estamos batendo a marca de 700 seguidores, graças a Deus e com o nosso trabalho pessoal, o que eu quero falar para vocês, se você tem problema de depressão, ansiedade, deixa eu pegar minha agenda aqui vamos lá, vícios, problemas espirituais, quer emagrecer mas não consegue, não consegue fazer exercício, nada o que eu vou fazer? Para quem me segue no Kawai, eu vou estar compartilhando isso aqui no Facebook e no Youtube e vou estar colocando o meu código aí, é só você, se você não tem o Kawai, você baixa ele, clica nesse link aí que eu vou deixar aqui abaixo automaticamente você vai ser redirecionado, você baixa ele com o meu código, certo? e toda terça-feira, vamos lá, olha que legal e interessante que eu estou dando para você de presente então se você quiser conhecer o que é hipnose, passar por esse processo, sabe? só me esperar a partir de amanhã, às 8 horas, às 20 horas da noite me espere lá no Kawai, tá bom? que eu vou estar fazendo a sessão com você aqui online então a todos os meus seguidores, quem me acompanha, essa é a oportunidade eu vou fazer o melhor de mim, tá bom? para você sair dessa depressão, dessa falta de ânimo então vai ser, vamos lá, terça-feira, que é amanhã a gente vai fazer para depressão e ansiedade, tá bom? depois quem quiser continuar o tratamento, é só me chamar em box que a gente fala certinho como que vai funcionar, tá? mas excepcionalmente, terça-feira, depressão e ansiedade, tá bom? quarta-feira, pessoal, vai ser para a live para quem tem vícios então, quem tem vícios, a gente vai fazer essa live focado só para quem tem vícios, ok? e na quinta-feira, vai ser para a pessoa, aquela pessoa que quer emagrecer que quer ficar com falta de foco, de ânimo e para fazer bastante exercício então, quinta-feira vai ser para exercício na sexta-feira, pessoal, eu vou estar fazendo uma live que é para tratamentos espirituais, tá? então eu vou estar dando dicas de como você tem que se proteger do que você tem que fazer para a sua vida caminhar para frente, tá bom? e você vai poder me fazer uma pergunta particular o que você quer saber, você vai mandar aqui na live mesmo você vai perguntar, tá bom? e eu vou te responder para aquelas pessoas que quiser saber mais quiser entrar mais profundo eu vou estar deixando meu WhatsApp, meu contato aí na live também vai ter pessoas que às vezes vai querer fazer mais perguntas aí vai poder fazer um Pix no valor de R$10 que eu vou estar respondendo mais de uma pergunta, tá bom? mais uma pergunta vai ser respondida, tá bom? então eu aguardo vocês, eu espero vocês somente para quem está no Kawai essa live vai ser transmitida ao vivo no Kawai tá bom? então todo dia, na terça-feira começa toda terça, quarta, quinta e sexta-feira vai ter live lá no Kawai então se você não tem o aplicativo, você baixa clica no link meu aí, que é o meu código baixa ele e me aguarde a partir de terça-feira, que é amanhã, né? vai começar a live ao vivo lá, tá bom? então eu espero todos vocês lá o que eu peço, pessoal no momento da live, quando for começar que você esteja num ambiente tranquilo que você esteja com foco que você queira isso para a sua vida, tá? porque a hipnose nada mais é do que foco e concentração então não adianta você querer fazer ah, comigo não deu certo se você não está focado então eu preciso que você esteja num ambiente calmo num ambiente tranquilo que ninguém vá te atrapalhar principalmente com fones de ouvido, tá? no momento da indução, você não precisa ficar olhando para o celular você vai poder fechar seus olhos deixa o celular de canto coloca ele no modo que não perturbe, né? que você baixa ali e tem o não perturbe que é um risquinho você coloca ali para nada te atrapalhar para você aproveitar 100% disso que eu estou dando de presente para vocês tá bom, pessoal? então espero vocês lá vou deixar o link aqui na descrição vou deixar o link do meu canal no YouTube se você quiser se inscreve lá também vou deixar o do Kawai e um abraço a todos e aproveita, hein? tchau!